Imagina você espera 20 anos, 20 anos, pra assistir um show de uma banda que você é fã. Há 20 anos a banda existe e nunca veio ao Brasil. Viria pela primeira vez. Pela primeira vez. Então a expectativa é enorme. São pessoas com mais de 30 anos de idade, né, que acompanharam ao longo desses anos todos a vida dessa banda, né. Aí a banda não vem para o Brasil e muita gente comprou o ingresso lá do Ticket for Fun, na Lola Palousa, e não quero mais. Se a banda que eu quero não vem, não quero mais. Então essa pessoa tem o direito à devolução da quantia paga. É aí que está o problema. É aí que começa a dor de cabeça de quem queria assistir o show do Blink-182, que cancelou a apresentação do Lola Palousa. A pessoa quer de volta, aí a gente vê imagem do pessoal aí, da banda, que não vai mais tocar aqui. Não vai tocar mais aqui. Um dos integrantes, né, teve um problema no dedo. Mas a gente recebeu uma denúncia e a gente recebeu uma quantidade imensa de denúncias. Não dá nem para colocar todas no ar. E a gente vai ouvir primeiro a denúncia para a gente explicar quais são os direitos, né. Coloca na tela para a gente aqui, por favor. Vem cá. Aqui é a banda que viria para o Brasil, Blink-182. Não vem mais porque teve um problema. Pode colocar aqui e para as pessoas... Aqui, ó. Não, aí é só o comunicado, né. Aí é só o comunicado que a banda não vem. A banda não vem, exatamente. Até aí tudo bem, eles foram informados. Exatamente. Está tudo certo. Que a banda não vem, etc. E que eles devolveriam dinheiro para as pessoas que não estavam escritas. Exatamente. Ó, o link para a política de reembolso estará disponível para consulta no site oficial. Aí tem o site oficial aqui e tal, até a data ali. Exatamente. Ok. As pessoas foram até lá. Ah, eu quero receber, mas... Então, aí começa um problema. Vamos ver a denúncia? Vamos lá. Pode rodar. A denúncia é o seguinte. Compramos o ingresso do Lollapalooza, né, para um dia do festival, que era o dia 25. Infelizmente, a banda que ia tocar agora, dia 25 de março, cancelou o show. Então, eles disponibilizaram o reembolso, né, dos ingressos. E, bom, só que não está incluso a taxa de conveniência. Então, muita gente está revoltada com isso, porque quer o valor integral, já que não vai para o evento e não vai conseguir assistir a banda tão sonhada. E eu acho que é uma injustiça muito grande só receber o valor do ingresso e não receber totalmente o valor investido, entendeu? Então, essa é a minha denúncia e eu gostaria de saber se eles têm direito disso, né? Se a Ticket for Fun tem direito de pegar essa parte aí do que cada um investiu, do ingresso. A resposta é não. Não tem. A resposta não tem o direito de ficar com absolutamente nada. Por quê? Por quê? Porque o fim, né, a prestação de serviço fim é o show. O show, o show que era a prestação. Se a pessoa compra o show e compra, né, o direito de receber o ingresso em casa, né, e o show não vai acontecer, 100% do que foi pago tem que ser devolvido. Agora, você imagina o seguinte, 150 reais, né, eles cobram pela conveniência. E mais 60 reais pela entrega do convite da pulseira. Moral da história, 210 reais. 210 reais em mil pessoas já dá 210 mil reais. Isso causa enriquecimento ilícito. É crime, é crime. Mas aí, vamos à frente, porque a gente tem um monte de gente reclamando. Tem mais pessoas? Tem mais pessoas. Vamos lá, esse foi o Cláudio, o próximo que vai reclamar. Pode colocar. Vamos lá. Comprei um ingresso para assistir o show do Blink, no E2. E eles cancelaram a vinda deles para a América do Sul, soltaram um comunicado oficial. E em paralelo ao evento Lollapalooza também se pronunciou para fazer o cancelamento, né. E desde então, não recebi nenhum e-mail, nenhum comunicado, nenhum estorno do valor, né, do reembolso. Em muitos casos que eu estou vendo, inclusive de amigos, a gente está vendo que eles estão recebendo um estorno somente do valor do ingresso, não do valor da taxa de conveniência também. Eu comprei ingresso para o show do Blink Quarentil aqui no Lollapalooza. Eu recebi o estorno do ingresso, mas não recebi o estorno da taxa de conveniência, de 150 reais. Eu acho isso um absurdo. Eu sou fã da banda Blink, no E2, desde os meus 15 anos de idade. Infelizmente, teve um incidente com o dedo do baterista Travis Barker, né, ele precisou operar o dedo. Não pôde tocar, então cancelaram o show. E na hora de ter o reembolso do show, o Lollapalooza e a Tickets for Fun simplesmente deixaram os fãs na mão e não querem, de jeito nenhum, reembolsar essa taxa de conveniência. Eu comprei dois ingressos para ver o show do Blink no Lollapalooza e depois do cancelamento do show eu pedi o reembolso. Recebi o dinheiro dos ingressos, porém os 260 reais que foram cobrados de taxa de conveniência não foram devolvidos. E a organizadora do evento aí que vende os ingressos e tal, chamada Tickets for Fun, não está querendo reembolsar os consumidores, todos os fãs que compraram os ingressos. Assim como eu, foi gente do Brasil inteiro. Muitos não estão conseguindo ser reembolsados, alguns já foram, porém nenhum deles está conseguindo reaver 100% do valor que foi pago no ingresso, tá ok? Eles estão devolvendo, vamos dizer, por volta apenas de 60% de tudo o que foi pago na compra do ingresso. Bom, eu sou muito fã do Blink há muitos anos e esse festival era a primeira oportunidade de ver eles no Brasil. Infelizmente eles tiveram que cancelar e pra mim o festival só tinha valor pela presença deles, né? No meu caso são dois ingressos, eles já reembolsaram o ingresso, mas não reembolsaram a taxa de conveniência, que são mais de 200 reais. Seguinte. O que eles dizem é que a prestação de serviço deles é esse valor e eles prestaram o serviço e por isso não devolvem o dinheiro. Eles dizem que, aí inclusive, que no caso, olha só, No mais, conforme consta da política de ingresso divulgada pela T4F, né? É, Ticket for Fan. Ticket for Fan. Considerando, considerando que o serviço é o show, a prestação de serviço é o show. Se eu compro o show e você me cobra, né? Uma taxa de conveniência, de entrega do produto... E é obrigatória, segundo eles, é obrigatória. Pra você ter o ingresso, tem que pagar aquela taxa. Você, pra não caracterizar a venda casada, a venda condicionada, que a lei proíbe também, eles dizem que tem os pontos de venda e se você quiser, você pode buscar. Mas se você quiser receber na sua casa, você paga uma taxa de conveniência. Tudo bem, se a pessoa aceita, se ela não quiser ir buscar, é direito dela ter esse serviço. Só que se o serviço não foi prestado, que é o show, né? Não pode cobrar absolutamente nada. A lei é muito clara em relação a isso. Nós tentamos contato com a Ticket for Fun, né? Várias vezes hoje, durante a tarde toda, porque isso começou de ontem à noite pra cá, a quantidade de reclamações, né? E eles têm aqui um e-mail pra todos, né? É automático, que volta, dizendo agradecemos o seu contato, informamos que sua solicitação gerou um protocolo, tal número do protocolo, que foi encaminhado ao setor responsável, né? Atenção, caso você tenha aberto um protocolo, basta aguardar que vamos retornar em breve. E acabou. Nós tentamos vários telefones, não conseguimos. A gente pode até colocar no ar, se alguém tiver alguma dúvida, de que a gente tentou conversar com eles, né? Ninguém consegue falar. Eles deviam, já que eles estão com o show acontecendo aí, deviam ter uma estrutura 24 horas pra atender o consumidor. Mais grave ainda, numa situação como essa, que uma banda cancela. Eu respeito o cancelamento da banda. Só que aquele que está promovendo o show aqui, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Tá aqui, ó. Dá pra fechar aqui, por favor? Artigo 14, ó. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa. Então, o artigo de fora, não tenho culpa porque não fui eu que cancelei, etc. Mas você está prestando serviço, a empresa é obrigada a devolver o dinheiro. O organizador também. Exatamente. Ele tem responsabilidade dividida. São solidários. Solidários. São solidários. E aí, o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor é mais claro ainda. Vamos fechar aqui mais uma vez, pra mostrar o seguinte, ó. Se o fornecedor de produtos ou serviços... Aqui é um fornecedor de serviço. Tá aí embaixo. Tira, 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 por favor. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Pronto. Ótimo, pronto. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente ir à sua livre escolha. Aí eu vou mudar a página aqui pra mostrar, ó. Porque continua, né? Olha só. Rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas de danos, se for o caso. Então, tem que devolver 100%. E vou dizer mais. Se você não devolver, existe a repetição do indébito em dobro. O Código de Defesa do Consumidor é claro. Se vocês se apropriarem desse valor, vocês vão devolver o valor dobrado, que é o que diz a lei. A lei diz que não pode. Fora isso, caracteriza crime de apropriação em débito. Eu estou aqui aberto pra ouvir o pessoal da Lollapalooza, o pessoal da Ticket for Fun. Nós tentamos contato, não conseguimos. Se quiser ligar pra cá durante o programa, nós vamos querer ouvir, né? Por que vocês estão se apropriando de dinheiro. Mas se não der certo isso, eu vou pegar todas essas vítimas, vou levar pra delegacia do consumidor e vai ser instalado um inquérito policial por apropriação em débito, artigo 68 do Código Penal. Aí é crime. Crime. Aí é crime. Aí é crime. Então, tratem, por favor, de atender os consumidores. São milhares de pessoas que estão reclamando, de todo o Brasil. E a Patrulha do Consumidor está aqui pra defender os direitos do consumidor. Não tem o show? Não importa de quem é a responsabilidade. Devolve 100%, a gente encerra isso daqui. Até porque isso não vai fazer tanta diferença pra empresa que vendeu milhares e milhares de ingressos. Ah, mas levaram até a tua casa, a história é assim. Ah, mas levaram até a tua casa a pulseira. Bom, mas a pessoa quando cancela, invalida a pulseira. Eu andei lendo os termos e condições da Ticket for Fun. Cancela. Ah, mas teve um motoboy que levou. Problema seu, problema de vocês. Mas quem está no mercado de consumo, como fornecedor, está aí pra ganhar ou pra perder? Se der prejuízo, o problema é de vocês. Se der lucro, ótimo. Eu garanto que eles não perdem. De jeito nenhum, não perdem nunca. Agora, eu queria saber quanto que a banda vai pagar por ter cancelado o show. Isso é uma pergunta importante. E talvez esteja num contrato que não paga absolutamente nada porque foi alguma situação de acidente e tal. Mas será que aquela história de se colar, colou? Pois é. Pois é. Porque tem muito disso, né, Celso? Agora, é, se colar, colou. Só que a coisa não é bem assim. Se eu tenho uma reclamação, uma apenas, né, eu posso atuar em defesa, através do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, atuar em defesa de toda a coletividade. Então, se nós formos obrigados a ir pra justiça, vai ser em nome de toda a coletividade. Aí nós vamos querer saber da Ticket for Fun e da Lulapalooza quantas pessoas compraram ingressos, quantas pessoas pagaram a conveniência e quantas pessoas não receberam a conveniência. E aí vocês vão ter que devolver em dobro pra todo mundo porque nós vamos pedir a repetição do indébito em dobro pra cada consumidor. Então, não se apropiem do dinheiro que não pertence a vocês. Devolva o dinheiro. E você que está assistindo a gente e que passou, está passando por isso, entre em contato com o Patrulha do Consumidor porque quanto mais denúncias tiver, mais argumentos e mais força terá essa cobrança contra os organizadores. Ninguém é contra o show, ninguém é contra o evento, ninguém é contra nada. A gente quer que os shows venham para o Brasil. Exatamente. Nós queremos que a Ticket for Fun, a Lulapalooza, cresçam muito, que sejam as maiores do mercado. Não tem problema nenhum, a gente quer o bem de vocês. Só que quando esbarrar no direito do consumidor... Aí é problema nosso. Aí é problema nosso.